Fala aí, vou fazer um vídeo aqui de uma corridinha de um carro que parece um pouco com o DS3, parece assim né, potência e peso, esse aqui é um pouquinho mais pesado e um pouquinho mais forte, mas porém o DS3 é um pouquinho mais fraco, um pouquinho mais leve, e o meu tá com 210, 210, 200 cavalos, então a tocada é bem semelhante, vou fazer a corridinha aqui, vamos lá. Ah, eu desliguei o controle de tração e o controle de estabilidade, Errei uma marcha, Isso vai, meu filho. Tenta passar esse carro no final da reta ali, E aí 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 Isso aí, acabou